Cês tão na vibe aê? Cês tão aê, Diadema? Andei por aí Olhando pra baixo Sem alma e nem cor Faltando um pedaço Ela apareceu Mudou meu astral Dia clareou, clareou E o coração acelerou Porque ela é mó vibe Vibe, vibe Vibe, vibe Vibe, vibe Vibe, vibe Vibe E o coração acelerou Já é! A noite caiu Quando ela chegou Quando ela chegou Saudade se foi Oi, oi Oi, oi E o céu estrelou Me deixa na paz De bem com o mundo Faz esquecer De tudo Só quero sentir Essa vibe Vibe, vibe 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 Se inscreva. Ele não vai vir Vai vir, vai vir, vai vir Ele não vai vir Ele não vai vir Ele não vai vir